Todas as empresas estão sujeitas a intempéries de curto prazo ou podem acumular problemas ao longo de um período que apresentam-se sem horizonte de solução em algum momento. A crise econômica ou financeira pode evidenciar-se em uma empresa pela incapacidade de geração de resultado econômico e ou a falta de geração de caixa. Normalmente são problemas generalizados que acarretam consequências negativas, são de difícil administração e que podem trazer repercussão negativa ou desgastes, tanto com equipe interna quanto com stakeholders. A crise compromete a sustentabilidade dos negócios a longo prazo. O que é gestão de crise? A gestão de crise é a junção de forças administrativas, um conjunto de ações e procedimentos com a finalidade de reduzir impactos negativos ou prejuízos e defender a sustentabilidade financeira e continuidade das operações, buscando alternativas e oportunidades de melhoria. Qual a forma de atuação de nossa equipe? Basicamente, podemos estruturar os trabalhos com os seguintes passos. A. Elaboração de um diagnóstico e mapeamento de fatores e riscos. B. Apoio no planejamento e cronograma dos trabalhos. C. Apoio na elaboração de um plano de ações. D. Formação de comitê ou grupo gestor de trabalho. E. Apoio na comunicação e endomarketing. Como fazer o gerenciamento da crise e quais os benefícios? Alguns pontos comumente abordados. Análise crítica do potencial de sobrevivência da empresa no curto prazo. Análise do resultado econômico. Caixa bancos. Análise do fluxo de caixa diário. E administração de passivos. Foco na geração de caixa. Análise estratégica de redução de custos e despesas. Análise por curva ABC. Centros de custo e despesas. Obtendo melhorar performance para o resultado. A administração dos passivos. Renegociação de dívidas. E busca de oportunidades de crédito fomento. Fortalecer parcerias. Buscar novos fornecedores. E renegociar contratos, preços e condições de pagamento. Reavaliar novos pedidos, contratos. Análise estratégica do CPV e markup. Formação de preços de vendas. Análise de custo versus volume versus lucro. Análise comercial. Explorar novos clientes, mercados, produtos, linhas, etc. Plano de marketing. Alavancagem de vendas. Ficou com dúvidas? Entre em contato conosco. Conheça as soluções do Grupo Fiscal e invista no sucesso da sua empresa.